Oi galera, novamente aqui no jogo do tênis, tênis não, do ping-pong, é... vamos lá. Olá galerinha, voltei aqui novamente no vídeo, então vamos continuar. Tomara que não esteja parecendo a imundície que tá o celular, tá bom, eu ganhei uma raquete nova, tá bom, vamos lá, selecionar, bem-vindo ao torneio, boa sorte. Ah, vai ser fácil, cara, eu sou o melhor em ping-pong, eu acho. Tá, eu vou contra o Grapsom, o Grapsom. Estou com medo porque eu não sei como esse Grapsom é, tá bom, é... Tá bom, eu entendi o que ele falou, eu fingi que eu entendi, né. Ih, ganhei, uh, 1x0. Ih, errei. Tá, 1x1. Ih, 2x1. 2x2. Mas, 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 tá bom, né, galera. Quem começa ganhando, acaba ganhando, né. Isso aí. Ui. Vai, ó, ó, tô bom, hein. Ó, 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 e perdi. Tá bom, empatamos de novo. Pum. Tá, perdi o jogo. Foi mal, galera. Perdi aqui novamente. Uh, perdi, era. Vamos de novo. Vamos. Então, vamos mais uma vez, né, ó. Vai querer comer. Ai, não, comercial, já volto. Opa, opa, opa. Voltamos ao Gameplay e vamos lá. Pum. 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 Olha o giro. Ah, haha. Movimento perfeito. Ó, não vou, não vou fazer, não vou fazer um, hein. O cara não vai fazer uma. Olha o giro. Ó. Tá, ó, essa daí não valeu, tá. Fique bem claro. Mas o cara não vai fazer uma. Olha o giro. Olha o menino bom. Olha o bom sendo bom. Olha o bom sendo bom. 5 a 1. Ó, galera, achei bem fácil. Vamos para o pó do próximo. Vai contra o fracote Copek. Acho que é esse o nome dele. Ó. Ganhei um. Essa daí não valeu, tá? Para que fique bem claro, galera. Impressionante, ó. Pum. 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 Ei. Pum. Eita. Ó, eu tô mal hoje em dia. Mentira, eu sempre fui bom no ping pong, mas é que esse ping pong é virtual, né. Então, né? Né, galera? É. Ganhei. Vamos para o próximo. Na minha opinião, esses caras estão muito fáceis. Não é nem um minuto para ganhar. Não, na verdade é um minuto sim para ganhar deles, mas está fácil. Pum. Ó. Esse cara foi doidão. Foi na doidura, quase ganhou de mim. Ih, ó. Ó, o cara tá na doidura. Tá ganhando de mim. Mentira, tá empatado. Ó. Esse cara tá bom, hein. Errou. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Ih, o gole. Tá bom, ó. Eu ainda vou ganhar. Bum. 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 Eu ainda vou ganhar, galera. Bum. Bum. Ó, viu? Classe A, eu vou ganhar. Até rimou. Se rimou é porque é verdade, hein. Tom. Tá, eu ainda tenho chances. Ai. O cara conseguiu. Por isso eu não esperava. Perdi. Tá bom, tá bom. Mas, mas eu vou bom agora. Porque eu vou bom. Eu vou bom. Vai, eu vou bom. Vai, vai. Tom. Boa. Excelente, excelente. Excelente. Bela jogada. Bela jogada. Bela jogada. É, eu sei. Eu sou muito linda. Do jeito que eu jogo, né? Eu ainda tô ganhando. Eu ainda tô ganhando. Ah, já ganhei esse jogo. Agora, mas só mais uma. Ah, como se ganha. Ah, como se ganha. Viram a técnica pra ganhar? Ó, vou até mostrar de novo pra vocês verem. Vou até mostrar de novo. Ó. Pera, pera, pera. Não foi essa a técnica, tá? Também não foi essa, galera. Essa daqui, ó. Ó, tá ligando a raquete. Tá, eu ainda vou continuar com a técnica, mas até eu fazer quatro. Tá, o cara fez quatro. Agora, agora eu vou ser sério. Pum! Então, galera, eu tô mal. Na verdade mesmo. Não tô sendo verdadeira, porque eu nunca tomava, né? Ih, eu ganhei. Nem percebi. Pum! Cuidado. Pum! Ai, não! Eu não tinha visto. Toma. E, ó, galera, isso é só bom. Não adianta falar que eu sou ruim. Não adianta nem chorar. Porque eu sempre vou ganhar. Ih, foi. Pum! Ó, muito bom esse jogo aqui, mas tá muito fácil, né, velho? Quando tá fácil é difícil. Quando tá fácil é difícil, né? Tô louca. Ó, tá, vai. Última. Pretórigsi. Para inventar o campeão. Boom! Mais uma vitória para mim. Pum! 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 E aí? Que? Eu tô perdendo? Nossa, velho, eu tô perdendo Eu ainda ganho, eu ainda ganho Toma Toma Ai, não, não Ainda dá pra ganhar, ainda dá pra ganhar Toma Não Como vocês sabem Eu sou muito bom em vomir dele agora Em 10 segundos Vai, 10 segundos Tá, 10 segundos pra ele ganhar de mim Foi, foi record Mais 10 Pra ele ganhar de mim E perdeu, quase que eu mandava mal Ui, peda Toma E ó, ó, pum, corte Pum 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 Eu vou acabar com esse torneio agora E vai logo, meu parceiro Pum Sensacional Oh, sensacional Pum Errei Toma vacilão Ganhei Ah, vai Ah, vai Ganhei Beijinho Beijinho no ombro Vai, ó Que estilo Beijo no ombro Ó, ponto de torneio Pum Ganhei Ganhei Uh, nem demorou 2 minutos pra eu ganhar desse cara Uh Nossa, foi demais Eu tenho que tentar fazer os vídeos mais rápido Mas tá bom, galera Obrigado por ver o vídeo Por favor, compartilhe Dê like E se inscreva no canal E coloque nos comentários o que você achou do vídeo E jogos que eu possa jogar E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo Amém Não, pera, pera Não é isso Eu acabo com esse vídeo Agora, obrigado por ver E obrigado por tudo